Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aí na sequência de aulas sobre limites. Na videoaula anterior, a gente definiu limites infinitos, estendeu o conceito de limites, que era sempre um valor limitado para limites infinitos. E agora, nessa aula, a gente vai apresentar as propriedades relacionadas com limites infinitos. Muito bem. Então, se usa as letras A e C para representar números reais. Então, a primeira propriedade diz o quê? Diz que o limite de 1 sobre x elevado a r, expoente r, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. A segunda propriedade está relacionada com essa primeira. Só que, em vez de ser o limite de x tendendo a zero pela direita, é o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Nesse caso, há uma diferença. Se o r, o expoente do x, tem que ser um inteiro, em primeiro lugar. Se ele é ímpar ou par. Então, se o r inteiro e ímpar, o limite é menos infinito. Se o r inteiro e par, o limite é mais infinito. Só, obviamente, porque um expoente par sempre resulta num valor positivo. A terceira propriedade, ela parte do limite de f. Então, o limite de f de x, quando x tende para zero, é igual a zero. E o limite de g de x, quando x tende ao mesmo A, é igual a um c. E o c é diferente de zero. O c tem que ser diferente de zero. Bom, então, nós temos os casos. Então, se o c é positivo, maior que zero, e o f de x tende a zero por valores maiores, se o f de x se aproxima de zero por cima, por valores maiores que zero, portanto, positivos, nós temos que o limite da fração g de x, da função, que é a fração de g de x por f de x, quando x tende para A, é mais infinito. Por quê? Porque é mais com mais dá mais. Se o c é maior que zero, portanto, positivo, e o f de x tende para zero por baixo, por valores menores que zero, portanto, negativos, nós temos mais com menos dá menos. Portanto, o limite dessa fração tende a menos infinito. Se o a é menor que zero, é negativo, e f de x tende, se aproxima de zero por cima, por valores maiores que zero, portanto, positivo, nós temos menos com mais, então, o sinal da fração é menos, portanto, o limite é menos infinito. E, finalmente, o quarto e último caso, se o x é menor que zero e o f de x se aproxima de zero por baixo, por valores menores que zero, portanto, negativos, menos com menos dá mais, portanto, o limite é mais infinito, ok? A quarta propriedade diz o seguinte, se o limite de f de x, quando x tende para A, é mais infinito, e o limite de g de x, quando x tende a A, é C, o valor C constante, então, o limite da soma é mais infinito, óbvio, porque se eu somo um valor que tende a mais infinito com um valor limitado, um C real, óbvio que isso resulta em um valor mais infinito. Agora, se o limite de f de x, quando x tende para A, é igual a menos infinito, e o limite de g de x, quando x tende para A, é um C, é uma constante de novo, obviamente, o limite da soma, então, das duas, óbvio que é menos infinito, né? Se o limite, a sexta propriedade, ela tem dois casos, se o limite de f de x, quando x tende para A, é mais infinito, e o limite de g de x, quando x tende para A, é um C, uma constante, um número real, Então, se o C é maior que zero, portanto, positivo, o limite do produto da f e da g dá mais infinito, porque dá mais com mais, mais infinito. Então, multiplicando, o f de x está tendendo a mais infinito por uma constante C, maior que zero, portanto, positivo, mais com mais, mais infinito. Se o C é menor que zero, então, o limite do produto, na verdade, dá menos com mais, dá menos infinito. A propriedade de sete está relacionada com essas seis, né? São os outros dois casos. Se o limite de f de x, quando x tende para A, é menos infinito, e o limite de g de x, quando x tende a A, é um C, uma constante, um valor real, então, se o C é maior que zero, o limite do produto é menos infinito. Por quê? Porque é mais com menos, né? O f de x está tendendo a menos infinito, e o C, que é o limite do G, é positivo, maior que zero. Então, mais com menos, menos infinito. O B, segundo o caso, dá a propriedade de sete. Se o C é menor que zero, o limite do produto é mais infinito. Por quê? Porque é menos com menos. O f de x é menos infinito, e o C é negativo, menor que zero. Então, menos com menos dá mais infinito. Aqui, vamos dar alguns exemplos de uso dessas propriedades, né? Começar, então, determinando este limite aqui. O limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende para π dividido por 2 pela esquerda, por valores menores. Primeiro, quando a gente fala pela esquerda, né, não significa lá no círculo trigonométrico que vai ser pela esquerda. Na verdade, vai ser pela direita. Vamos tentar entender. Pela esquerda significa valores menores que π sobre 2. Como o círculo trigonométrico, para os valores positivos, π sobre 2 é um valor positivo. Para valores positivos, o giro no círculo trigonométrico é um giro anti-horário, é nesse sentido. Então, quando o ângulo, quando o ângulo alfa se aproxima de π sobre 2, que é 90 graus, aqui, desta forma, eu estou me aproximando de valores que são menores que π sobre 2. Veja que, no primeiro quadrante, eu tenho valores menores que π sobre 2, do ângulo alfa, né? E no segundo quadrante, eu tenho valores maiores. Então, se o limite é pela esquerda, é valores menores que π sobre 2. Então, é essa aproximação do ângulo aqui que se aproxima desse ponto aqui, né? Que é o ponto em que o ângulo irradiano é π sobre 2, pela direita, né? O limite é pela esquerda, mas eu estou me aproximando, né? O ponto π aquele, né? Que é essa interceptação aqui dessa secante na circunferência. Esse ponto π se aproxima aqui, então, por essa direita, né? Se aproximando assim. Bom, o cosseno é a projeção desse ponto π aqui no eixo horizontal, no eixo x, correto? Então, veja, esses valores aqui, eles são positivos, porque essas projeções do cosseno no primeiro quadrante são positivas, né? Então, o cosseno de x, ele está se aproximando de zero, observe a projeção do cosseno é aqui, o cosseno está se aproximando de zero, né? O cosseno em π sobre 2, ele é zero, né? Está se aproximando de zero por valores positivos, está se aproximando de zero pela direita, por valores positivos, por valores maiores que zero, né? Então, quando x se aproxima de π dividido por 2 pela esquerda, o cosseno de x se aproxima de zero por valores, por cima, né? Por valores maiores que zero, portanto, positivos. A gente vai fazer aqui uma substituição do cosseno de x por um u, uma variável u, uma transformação de variáveis, portanto, isto aqui vai virar u, e é óbvio que o u está tendendo a zero pela direita. Então, isto aqui, que foi o problema proposto, transforma-se nisso aqui, no limite de 1 sobre u, com u tendendo a zero pela direita, e pela propriedade 1, se vocês se lembrarem, né? Tá? Pela propriedade 1, vamos lá na propriedade 1, vale a pena olhar. Na propriedade 1, eu me aproximo 1 sobre x na r, naquele caso, o x é u, e o r, que é o expoente, é 1, né? Porque quando não tem expoente, é 1, né? Então, e o x, né, que é o u, está se aproximando de zero pela direita, isso resulta em mais infinito. Então, vamos aqui. Então, depois de todo esse raciocínio, né? Então, está se aproximando de mais infinito, está indo para mais infinito. Então, pela propriedade 1, então, logo, esse limite, né, de 1 sobre cosseno de x, quando x se aproxima de 5, desculpa, de pi dividido por 2 pela esquerda, é mais infinito, ok? Bom, a gente viu limites infinitos, em que o valor do limite se torna infinito, isso, inclusive, determina assíntotas verticais. Agora, nós vamos ver limites no infinito, em que o x tende a mais ou a menos infinito. E isso pode, eventualmente, nem sempre, mas pode, eventualmente, estabelecer assíntotas horizontais. Por exemplo, se essa função aqui é fx igual a 2x ao quadrado, vezes por x ao quadrado mais 1, tá? A análise dela, do comportamento dessa função nos extremos do eixo x, quando x tende a mais infinito e a menos infinito, é essa aqui, né? Então, para mais infinito, o limite é 2, né? Observem aqui, esse ponto 2 aqui, e para menos, também é 2, né? Ok? Isso estabelece, inclusive, uma... Então, é o que está aqui, né? O limite x para mais ou para menos infinito de fx é igual a 2, né? Estabelece, inclusive, uma assíntota horizontal, né? Então, é isso que se chama limite no infinito. Limite no infinito é quando o limite de fx, quando x tende a mais infinito, é um valor L qualquer. Ou, então, quando o limite de fx, quando x tende a menos infinito, né? Vai em direção a menos infinito, é um L também, né? Vou tomar a função f de x igual a 1 sobre x como exemplo. Observem que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais ou a menos infinito, tanto mais quanto menos, tá? O valor é igual a zero, pessoal. É zero. Por quê? Porque o valor do denominador da fração, né, está crescendo muito, né? Então, a fração está diminuindo e ela vai tendendo, então, a zero. O denominador da fração cresce limitadamente, portanto, a fração é cada vez menor, logo, ela tende a zero, ok? Então, esse limite é igual a zero. Bom, qual é o artifício para determinação do limite no infinito de uma função racional? Uma função racional. Então, seja a função, vou apresentar através de um exemplo, né? Seja a função racional f de x igual a 3x sobre 2x ao quadrado mais 1, nós queremos, então, calcular o limite disso, né? Dessa função, então, quando x tende para mais e para menos infinito. O que a gente faz é determinar entre a função racional, né? Ela é um polinômio dividido por outro. Então, a gente pega tanto o polinômio do numerador quanto o polinômio do denominador e encontra aquele que tem o maior expoente, né? Encontra qual termo, né? Tanto do denominador quanto do numerador que tem o maior expoente. Então, entre todos os termos, esse aqui tem expoente 1, esse tem 2, esse tem 0. Então, é esse aqui. Então, eu pego, eu pego o quê? Eu pego x elevado a n, em que n é esse expoente. Então, eu pego x ao quadrado. O 2 não precisa, é só o x ao quadrado. Esse é o termo com o maior expoente. E aí, eu divido todos os termos do numerador e todos os termos do denominador por esse x ao quadrado. Então, fica 3x sobre x ao quadrado, fica 2x ao quadrado e x ao quadrado, fica 1 sobre x ao quadrado. O que a gente observa é que este termo aqui, por ele ter um denominador com um expoente maior, a gente já viu isso, né? Ele tende a 0, né? Ele tende a 0. E a mesma coisa acontece com esse termo aqui, 1 sobre x ao quadrado. Como ele tem um denominador com um expoente maior, né? Também tende a 0, né? Então, 3x sobre x ao quadrado, que simplificado, daria 3 sobre x. E o 1 sobre x ao quadrado, que não tem simplificação, por isso tendem ambos para 0. Então, o limite disso é 0. O limite disso é 0. E aqui fica 2 dividido por x ao quadrado sobre x ao quadrado, que dá 2. Então, o limite que nós queremos calcular, né? Fazendo essa estratégia, então, de dividir por x ao quadrado, resulta no limite da fração 0 dividido por 2 mais 0, que é 0, né? Então, o limite é 0, ok? Vamos pegar um outro exemplo, um segundo exemplo. Seja a função g de x, então, x ao quadrado menos 5 sobre 3x ao quadrado mais 1. Queremos, de novo, calcular o limite para mais e para menos infinito. Está aqui, né? Bom, agora, qual é o termo do polinômio do numerador e do denominador que tem maior expoente? Ambos os polinômios são de segundo grau, portanto, o n é igual a 2. Então, temos que dividir por x na n. x ao quadrado, né? Aqui o 3 não importa, né? Então, dividimos. Fica x ao quadrado por x ao quadrado, menos 5 dividido por x ao quadrado, 3x ao quadrado por x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, né? Isto aqui, x ao quadrado por x ao quadrado, dá 1. Isto aqui, menos 5x ao quadrado, fica menos 5x ao quadrado mesmo. Isto aqui, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, fica 3. Isto aqui, 1 sobre x ao quadrado, fica o próprio 1 sobre x ao quadrado. Nós sabemos que esse termo, 5x ao quadrado, por termo do denominador x, quando x se torna muito grande, esse termo se torna muito pequeno. Então, esse termo, 5 sobre x ao quadrado aqui, tende a 0. E 1 sobre x ao quadrado também tem um denominador com x, né? Esse termo, quando x cresce, se torna infinito, também tende a 0, tanto para mais quanto para menos infinito. Portanto, esse termo tende a 0, esse termo tende a 0. Resulta, então, que o limite que a gente queria calcular é 1 terço, porque os outros termos se zeraram, se anularam, ok?